O que é isso? Então o Cezão veio a partir do momento que eu atingi meus 1 metro e 90, 100 quilos né, quando eu atingi os 3 dígitos não tinha mais sentido eu ser Cezinha, sempre todo mundo me chamou de Cezinha no meu bairro, meus amigos, minha família, eu sempre fui o Cezinha, porque meu pai chama Cezar também, então a partir desse momento que eu virei Cezão, eu comecei a fazer rima e tal, aí quando eu fui fazer minha primeira rima, lançar a primeira música, me apresentar para as pessoas né, aí eu falei, eu queria ser, eu queria ser só Cezão, já era fissurado em filme de máfia, tinha assistido Poderoso Chefão, sei lá, 10 vezes seguida, aí eu falei, acho da hora Dom e tal, o gordãozão chefe lá bem gangster, eu falei, então acho que eu quero ser o Dom Cezão, pá, aí alguns amigos meus já brincavam com isso também, já sabiam que eu gostava, já tinha camiseta, já sabiam que eu gostava do filme, já ficava falando as frases do filme, aí alguns amigos meus já faziam essa brincadeira e acabou virando Dom Cezão, ficando Dom Cezão. Eu fui nascido ali no bairro da Casa Verde, aí meu pai tinha uma cara bem velha que ele arrumava ali na Engenheiro Caetano Álvares, aí na Engenheiro tinha uma loja que arrumava carro, que vendia CD também. E aí nessa loja tinha o CD do Potencial 3, aí quando eu vi a capa do CD do Potencial 3, eu não sei se é o primeiro trampo dos caras, mas é o que tem o Mano de Ferro. Quando eu vi o CD, a capa do CD, eu sabia que era rap, eu tinha visto alguma coisa ou outra assim, mas eu não tinha esse imaginário formado na minha cabeça. Então eu comprei esse CD, tinha o CD do Potencial 3 e do MC8, do MC8 que é de Los Angeles, eu do Potencial 3. Então os primeiros CDs de rap que eu tive na vida, a primeira vez que eu vi, eu vi pela capa, eu vi do Potencial 3 do MC8 e falei, mano, eu acho que é isso, eu acho que é mais ou menos isso que é o rap. Eu tinha um amigo que ia muito na galeria, só que ele era punk, do hardcore, e ele, através desses amigos dele, desse convívio de galeria, ele chegou na minha casa com o CD do Uten. Primeiro CD do Uten, Enter, Enter deu Uten, ele pegou e me deu esse CD. E eu acho que realmente o CD do Potencial 3 e o CD do Uten foram CDs que mudaram a minha vida. Do Potencial 3 porque ele era em português e o Uten porque eu vi a capa, eu vi o jeito dos caras, a cara tapada no Enter ali e tudo. Isso, cara de bota, mano, ideia crua, batidona, então o que pegou mesmo é batido, que quando você ama o rap, você nasceu com o bagulho pra apostar, ou quando o bagulho bate o bumbo e a caixa, o bagulho veio no peito, né? São as regras do jogo, quem não blefa não leva, mas quem leva reza pra ficar lá no topo, então me dá meu copo, um brinde às mulheres com belos corpos, aos poucos amigos e aos inimigos mortos. Hoje eu tenho 28 anos, quando eu tinha 15, 14 anos, eu queria fazer parte também de alguma coisa. Então eu ouvia, eu ouvia rap, eu andava de skate, eu vestia camisa, eu queria comprar o CD. Isso era um mercado muito pequeno, era um mercado muito restrito. Muitos amigos meus vêm de outro rolê, que é o rolê do hardcore. E o rolê do hardcore, ele se expandia um primeiro do que o rolê do rap. Eu lembro que quando eu ouvia 105, por exemplo, RCP, tocar Benidina Altinha, os bagulho e tudo, onde eu morava, vários amigos ouviam. Só que os caras ouviam outras paradas que não eram o que eu ouvia, eles ouviam o hardcore, já era um movimento. Então eles iam lá pro hangar 110, comprava camiseta de banda, fazia não sei o que, e isso era um movimento que se sedimentou primeiro do que o rap. Virou um movimento grande, então eu ouvia amigos meus, que eram meus amigos de... Meus vizinhos, amigos de rua, amigos de jogar futebol, que fizeram banda e bombaram com a banda dele em nível nacional. Hoje em dia, eu consigo ver a mesma fomentação do rolê deles que acontecia, fãs, movimentação de internet, acontecendo com o rap. Antes eu via, tipo, eu tenho amigos de banda como Glória e NX Zero, que começaram do zero, começaram do nada. E os moleques viraram, tipo, hoje em dia, grandes artistas da nossa música. Tem gente que pode não gostar dos caras musicalmente falando, mas falando de números e falando de mídia, os caras têm o espaço deles. E os caras são uma realidade. Os caras têm pessoas que investem dinheiro neles. E acho que agora isso tá acontecendo com o rap porque a molecadinha não quer mais ser um cara do rock. Hoje a molecadinha quer ser um cara do rap. Hoje você sai na rua, você vê todo mundo com o seu bonezinho, seja o boné do Emicida, seja o boné do Haikai, seja o bonézinho do Lakers, mas o moleque se veste e anda como um cara do rolê urbano, do rolê street, digo, do hip-hop, teoricamente. Não que ele seja do hip-hop, porque essa molecada, muita dessa molecada não tem noção do que seja o hip-hop, de como nasceu o hip-hop, do que efetivamente é o rap. Eles gostam de uma ou outra banda. O moleque quer pegar seu esquentinho e dar um rolê no Ibirapuera e acha que isso faz parte. Mas é a verdade da pessoa. Se uma música de uma pessoa já faz parte desse cotidiano dele, seja rap, querendo ou não, já reflete na carreira de todos nós. Então eu acho importante essa evolução. O rap se tornou um mercado que eu vejo e que eu assisti se formando na época dos meus amigos no Hardcore. Então o que eu vi acontecendo com meus amigos quando eu tinha 16 anos, hoje são 10 anos depois. 10 anos depois eu vejo acontecendo com o rap. Eu acho que o skate foi muito responsável pela minha formação como pessoa, assim, pra criar meu estilo. Meu jeito de enxergar as coisas. Acho que o skatista é uma pessoa que enxerga diferente as coisas, tipo, as outras pessoas passam pela rua. O skatista enxerga ela de outra maneira ali. Tudo que está em volta dele ele precisa entender de uma outra maneira pra poder estar ali praticando o esporte dele ou vivendo a vida dele. O skatista ele cria muito isso. Então sempre admirei o skate, sempre vivi esse amor pro skate de uma maneira muito verdadeira. E nunca esperei nada do skate, a não ser um esporte que eu amava praticar. E meus ídolos, a maioria deles, veio do skate. Então quando eu tive a oportunidade de conhecer o Rodrigo, o Rodrigo TX, o Rodrigo Peterson, foram pessoas que foram uma grata surpresa porque eles eram foda tanto quanto eu via nos vídeos quanto na vida pessoal. Prazer de ter o shape dos caras aqui. Só quem é do skate mesmo sabe como é difícil você poder ter um pro moda. E vários deles são meus amigos e eu pude ter meu nome atrelado ao deles em várias publicações, em várias edições de vídeo, várias coisas que os caras fizeram. O Gerdal foi um cara muito importante na minha carreira e até hoje ele é porque a gente é muito amigo. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer a música pro vídeo dele da LRG, o vídeo internacional. A única música em português no vídeo é essa. Os caras vieram aqui, o Anthony, que é um editor fudido de vídeo, que é o que tava fazendo o vídeo da LRG. Falou, pô, você faz rap e tal, mostrei algumas coisas pra ele no hotel e ele me convidou a fazer. Então acho que o grande pontapé meu mesmo, não apenas como admirador do skate, foi com esse vídeo do Gerdal. Gerdal me colocou no vídeo dele, aí foi uma coisa que foi um nível internacional, então lançaram lá fora, lançaram na revista, não sei se foi na skate, acho que foi na skateboarder. Toda a skateboarder da edição veio com esse vídeo no mês. Então foi uma coisa que foi muito legal, porque o pessoal já conhecia meio as outras músicas que estavam no vídeo e a minha ninguém sabia quem era. Ninguém sabia quem tava rimando, então muita gente viu atrás a partir disso. Danilo Cerezini já usou. Vários amigos meus, tipo o William Truta também colocou, o Truta também faz rap também, o Truta já usou a música minha, o Truta e o Gerdal. Então pra mim, a única coisa que eu tenho que fazer é um prazer, nada que foi relacionado ao skate eu vou cobrar na minha vida. Só tenho a agradecer ao skate pela visão que o skate me passou e poder estar em qualquer publicação do skate, poder estar em qualquer parada do skate, pra mim é uma honra e vai ser pra sempre, porque o skate ajudou eu a enxergar o mundo de outra maneira. É importante a gente ter ciência de que a gente é um grãozinho muito pequeno dentro do tudo, dentro do rap e o rap dentro do hip hop como movimento cultural e o rap como música. O rap como música, ele tá ali debatendo com o pagode, com o samba, com o rock, com a música erudita, com milhares de músicas. Então o nicho é desse tamanho, se a gente for manter nesse núcleo desse tamanho, nenhuma porta vai servir pra gente. Então a gente tá aqui pra quebrar barreira e espalhar nossa mensagem pra frente e nossa visão. Porque se a gente não tivesse sido influenciado por alguém, a gente não estaria hoje tentando influenciar outras pessoas. Então acho que a gente não pode embarreirar e botar a porta na nossa expansão. Então o bagulho tá aí, a gente tem que expandir pro maior número de pessoas possível. Então é essa que é a ideia.